Olá, crianças, tudo bom? Essa semana nós trabalharemos a semana de valorização das diferenças. É preciso tomarmos consciência de que nós somos iguais em nossos deveres e direitos, e diferentes porque cada um tem uma experiência própria, e que juntos formamos uma identidade própria, uma identidade cultural brasileira. É preciso entender que cada um é único, e que todos somos mais fortes. Façam direitinho as atividades que estarão na plataforma explicadas através dos formulários. Assistam aos vídeos propostos, escutem os áudios direitinho, e juntos vamos fazer esse novo jeito de caminhar na educação muito mais eficaz e muito mais lindo. Fiquem com Deus, continuem se cuidando, e eu espero vocês lá. Coloquem em dia suas atividades, para que nós consigamos acompanhar o seu desenvolvimento nesse período que estamos afastados. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijos!